Olá, eu sou Joama, do canal Dani Fofurinhas, pintura em tecido, e eu vou ensinar pra vocês este desenho que não está na época de Natal, mas eu vou ensinar pra vocês a pintar biscoitos e xícara com chocolate, que é melhor. Segue o vídeo. Agora, com a tinta cinza lunar, nós vamos fazer as sombras. Um pouquinho aqui na asa da xícara. Aqui nesta parte aqui também da xícara, e a gente puxa pra lá, porque a asa não está na frente. Sempre pouquinha tinta no pincel, agora vocês podem ver que está ficando escuro, então está mais difícil. E a gente passa um pouquinho aqui na borda dela aqui, nessa curva, e vai matizando as cores. Aqui na boca da xícara. Aqui tem uma linhazinha assim bem fininha que passa aqui, mas tem a principal aqui em cima. Aqui a gente só vai matizando, porque a parte da sombra está pra lá. Aqui também tem que matizar. E matizando aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó. Vai dar volume. Aqui no cantinho, nós vamos colocar um pouquinho, ó, de sombra. Vai sempre olhando o seu desenho, pra você não se perder. A gente se perde, viu? Em desenhos assim, que é tudo branco, que você vai fazer só a sombra, você tem que olhar no desenho do lado, no risco. Aqui também a gente passa um pouquinho. E vamos matizando. A minha tinta aqui já secou, porque tem uma luz forte em cima aqui, então, seca tudo rapidinho. Nesse lado aqui também, ela tem, ela começa aqui, aí vem e faz a curva. Aí, você vai sumindo com essa tinta na curva. Lógico que ali está muito escuro, eu vou clarear, porque tem que ficar mais clarinho, não é tão escuro assim, não. Então, vem com um pouquinho do branco do lado de cá, ó. E vou passando de novo em cima. Essa xícara aqui, ela passa na frente, ó. Então, ela faz uma sombra na outra ali. E aí, ela faz uma sombra na outra ali. No caminho da colheira aqui, também faz uma sombra. Você também pode fazer esse desenho de outras cores, tá? E agora, o pincel número 2, nós vamos fazer o... O caminho aqui, dessa xícara, dessa asa. E aí, vamos lá. 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 E aqui, a gente faz o contorninho aqui. Aqui, nessa parte também tem uma sombra, onde eu bato o pincel aqui, ó, no bolinho. No biscoitinho, no biscoitinho mais queimadinho. E aí, vamos lá. E agora, aqui com o branco para branquear. clarear, né? Dar o ponto de luz. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Sempre pouquinho a tinta. Sempre pouquinho a tinta. Agora, com o verde musco. O verde musco, ela tem uns detalhezinhos. E aí, vamos lá. Obrigado. E agora a gente faz um contorno. E aqui você vai dar só as pinceladazinhas pra formar as pétalas. Não é uma flor assim completa, né, então. Ela não precisa de tantos detalhes assim. É uma pincelada, ó. Apoia e puxa pro centro. Apoia e puxa pro centro. Apoia e puxa pro centro. Um pouquinho de branco. Para fazer o miolinho, a gente pega o vermelho escarlate e dá um pinguinho lá no meio. E um pouquinho do branco, só uma pontinha, tira um pouquinho o excesso e vem aqui do lado e dá uma batidinha. Aí vem com o pincel, filete, com o pincel ou bagunceira e dá uma espalhadinha. Um pouquinho. Ah, uma coisa que eu esqueci também. Aqui também você dá umas coisinhas de branco. E dá uma espalhada. Tô indo um pouquinho demais, agora a tinta não quer vir. E eu espero que você tenha gostado deste desenho. Vou mostrar ele todo aqui para vocês, mesmo com as minhas tintas aqui em cima. Essa é a posição dele. Olha o fio aparecendo. É um desenho assim muito grande. Não é um desenho muito... Cadê? Roda não, câmera. Tá vendo assim, mais ou menos? Nem muito pequeno. O meu risco que está aqui do lado, pra ver. Até mais, fui. Até o próximo vídeo.